Ação do Né Faustino Otoba em irá ao encontro o Cefigo Varotaur Matanguro, quando a preparação do primeiro-ministro não recebe a visita com o mando PNTL. Líder PNTL é atentado, quando a regulamento de Cira Selog tem a Constituição RTL, quando forças a segurança, a Bela Envolve e a Partido, incluindo as artes marciais. Também o comando PNTL é atentado, quando a membro de Cira não se inclinou e a organização de artes marciais. Quando a regulamento de Cira Selog tem a Constituição da República. A Polícia Nacional para a Segurança não é partidária, nem a todos os partidos. A resolução é que a Polícia Nacional não tem a tolerância para o envolvimento das artes marciais. Os artes marciais são atentados, mas isso significa que a Polícia não tem a envolvida, mas não tem a tolerância. Agora, quando a partir, não tem a tolerância, a Polícia não tem a tolerância. Quando o processo não tem a tolerância, a prova não tem a tolerância. Não tem a tolerância. Bem, não tem a tolerância, mas não tem a tolerância. O comando é bom, mas isso é o que é o prato público. Antes, o Comissário Faustino da Costa afirma que o membro PNTL não desconfia o alusuramento para o Partido Conto e o submete para o processo de investigação. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, DMN.